Ok para a gente começar, não é isso, Rony? Isso. Eu vou dizer o valendo, tá? Ok. Pode começar, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui o nosso evento intitulado o Encontro Intercultural do Povo Maori. Então, evento esse que está sendo transmitido no dia de hoje e será transmitido também no dia 19 de outubro. Queria dizer que é uma satisfação muito grande nós podermos estar realizando este importante evento de socialização, de conhecimento, de troca de experiências com um outro povo, de uma outra nação, de um outro país. Então, sejam todos bem-vindos, os que estão assistindo, os que irão assistir esta palestra nas redes sociais, nas plataformas digitais da Universidade Federal. Então, só fazer um breve relato sobre este evento, o encontro, este encontro que está acontecendo agora. Encontro este que nós já estamos na segunda versão, foi realizado um evento no ano passado também, de troca de experiências com os povos Maori e alguns indígenas aqui de Roraima. Este evento, ano passado, foi articulado pela deputada federal Joênia Wapichana, que fez essa ponte entre os povos Maori da Nova Zelândia e nós aqui em Roraima, e fomos agraciados com este primeiro encontro. A partir daí, nós achamos importante ampliar ainda mais esse debate, ampliar ainda mais essa discussão, e chegamos agora nesse encontro que está acontecendo agora, um evento mais ampliado, para que as pessoas possam ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informações sobre esse povo que vem aí se aproximando de nós aqui de Roraima, através da Universidade Federal de Roraima. Então, esse encontro que agora está sendo realizado é uma realização da Universidade Federal, através do Instituto Insiquirã, de Formação Superior Indígena, e também através do grupo de pesquisa Amazônia, Sustentabilidade Socio-Econômica e Ambiental. Esse grupo de pesquisa é coordenado pela professora Sandra Franco Poena Fonte, Poena Fonte, e é um grupo interdisciplinar, formado por pesquisadores, professores e profissionais de diversas áreas. Então, vou apresentar a vocês a Jaqueline, a Jaqueline Gil, que é doutoranda da UNB, a Jaqueline, que tem feito um excelente trabalho de aproximação, de articulação, para que a gente pudesse estar fazendo esse encontro. Então, esse primeiro, esse encontro, como eu falei, vai ser dividido em dois momentos. Esse primeiro momento é de socialização, para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre a cultura e sobre os valores do povo maori. Então, vou, antes de passar, antes de fazer a apresentação para a Jaqueline, queria, então, passar a palavra para o reitor, o vice-reitor, o professor Silvestre, que está presente, que vai dar as boas-vindas aí a todos que estão ouvindo, que estão assistindo esta palestra de hoje. Senhoras e senhores, boa tarde. A pessoa, a professora Issa Bimboré, diretora do Instituto de Chiquirã, cumprimento membros da mesa virtual e da nossa comunidade universitária. A pessoa do professor Osmar Barbosa, membro da comissão organizadora, cumprimento os participantes do evento e parabenizo a todos pela iniciativa. Em nome do Magneto Corretor, o professor José Geraldo de Cianello, eu quero externar nossa satisfação em fazer a abertura do encontro intercultural do povo maori. E vou agradecer pela oportunidade de poder fazer a troca de experiência entre nossos povos e fomentar uma rede de interação, integração nessa troca aí de saberes tradicionais. Eu aproveito para dar as boas-vindas à palestrante, à Jaqueline Gil, e desejar uma excelente palestra e um evento que nós temos a certeza que será um sucesso. Então, sintam-se acolhidos pela Universidade Federal do Maralho. Ok, obrigado, vice-reitor, pelas palavras. E antes de passar para a palestrante e de fazer a sua apresentação, gostaria também de passar a palavra para o professor Rickson, que faz parte da comissão organizadora também desse encontro que está acontecendo hoje. Professor Rickson, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu cumprimento a comunidade, cumprimento as autoridades presentes, cumprimento o professor Rickson Gil, que tão gentilmente veio nos brindar com a sua palestra sobre a cultura maori. Essa atividade é uma atividade fundamental de aproximação entre povos indígenas, de culturas distintas, para estabelecermos uma comunicação internacional entre esses povos, e um enriquecimento cultural pelo conhecimento do outro. A história dos maori, que a professora Jaqueline vai nos contar, vai falar um pouco sobre ela, é muito instigante, é muito instigante a conquista de direitos, a condição que hoje eles têm na Nova Zelândia, é uma condição de superação que é muito interessante, e que nós temos que ter como exemplo. E dizer que também essa atividade, ela pode abrir caminhos para a cooperação entre universidades, abrir caminhos para uma cooperação internacional entre a Universidade de Guarcapo e a Universidade Federal de Roraima. Esse é o primeiro dos encontros, nós teremos um segundo com pessoas, sujeitos que são indígenas maori, no dia 19, e isso será talvez o ápice desse conjunto de encontros que nós temos. E são atividades que nós pretendemos manter e aprofundar, estreitar os laços entre os povos indígenas. Só isso, agradeço que tenhamos uma ótima palestra. Professora Jaqueline, obrigado. Ei, professor Rickson, obrigado também pelas palavras. Então, como foi falado aí pelo professor Rickson, a expectativa também que além do aprendizado e da experiência que a gente vai adquirir com essa troca de conhecimento, é que a gente possibilite também uma aproximação institucional também com a Universidade de Udio Aicato. Como foi falado, esta universidade que abriga a maior parte dos... a maior parte das pessoas que tanto estudam como trabalham nessa universidade na Nova Zelândia são indígenas maori e que também estão fazendo o seu papel de busca de conhecimento e de formação também dos seus discentes e docentes que estão atuando nessa universidade lá na Nova Zelândia. Então, eu passo a palavra para a Jaqueline, vou fazer aqui uma breve apresentação de um currículo resumido da Jaqueline. Jaqueline Gil, que é doutoranda em desenvolvimento sustentável e professora colaboradora na Universidade de Brasília, na UNB, mestre em gestão de turismo pela Universidade de Alicante, Espanha, especialista em relações internacionais pela UNB e bacharel em turismo pela Universidade Federal do Paraná. Jaqueline tem mais de 20 anos de atuação com políticas públicas e cooperação internacional no Brasil e no exterior. entre 2012 e 2019 foi assessora sênior de políticas públicas do governo da Nova Zelândia no Brasil e desde 2019 atua com sua empresa de consultoria Amplia Mundo em projetos internacionais, entre eles o projeto T.O.G.O. Nonga AQA com o qual a universidade interage desde 2020. Então, como foi falado, a Jaqueline vem sendo essa parceira nessa articulação para que esse encontro pudesse acontecer tanto agora nesse ano de 2021 como no ano passado. E aí, esse ano, a gente foi agraciado para que, antecedendo o encontro que vai acontecer com os próprios maúlios no dia 19, a Jaqueline pudesse expor, falar um pouco mais a Jaqueline e a sua experiência que ela tem com esse povo para falar um pouco mais sobre a cultura deles. Então, Jaqueline, por gentileza, a palavra agora é com você. Obrigada, muito obrigada a professora Ari Osmar, a professora Rickson, o professor Silvestre. Muito obrigada pelo convite, primeiro de tudo, para mim, uma alegria imensa conversar com vocês, trocarmos aqui essas perspectivas por dois motivos principais. O primeiro deles é que eu sou paulista de nascimento, mas sou uma brasileira de verdade com uma rodinha bem itinerante, já morei muitos anos em Curitiba e sou uma grande fã da região norte, morei no Acre há alguns anos e tenho um grande apreço pela região norte, onde vou com frequência e meu marido dedicou uma boa parte da carreira dele ao trabalho na região norte, então é sempre uma alegria para mim conversar com todos vocês e nos engajarmos aqui sem mais as barreiras geográficas. E em segundo lugar, porque como a professora Ediosmar falou, eu trabalhei, eu dediquei sete anos ao governo, a um trabalho muito gratificante junto ao governo da Nova Zelândia no Brasil e foi nessa ocasião, a partir de 2012, que eu comecei a conhecer a fundo a realidade do país e comecei a trabalhar, tive o privilégio e a honra de começar a trabalhar com grandes profissionais, com grandes pessoas, sobretudo, e aprendi muito com os maores. E eu vou contar um pouquinho dessa história junto com o tema que a gente vai abordar hoje, que é o que tem acontecido naquele país para levá-los a uma situação de forte relacionamento e de constante busca por interação com parceiros, principalmente com outros povos indígenas no exterior. Professora Ediosmar, fique à vontade para me interromper se eu estiver fazendo alguma coisa errada na apresentação, no microfone, no som, porque vai me ajudar. Eu tenho pouca familiaridade com essa ferramenta, mas vai dar tudo certo. Tudo bem, estamos aqui acompanhando. Fique à vontade. Tá ótimo. Então, eu vou começar com um provérbio, Maori, que chama-se retangata, retangata, retangata. E isso quer dizer são as pessoas, são as pessoas, são as pessoas. E eu começo daqui porque é um provérbio muito forte na cultura neozelandesa em que não há nenhuma dúvida de quem são as partes mais importantes da nossa vida. e são as pessoas. Inclusive, o provérbio repete isso três vezes. Então, para a gente começar a se situar aqui, primeiro de tudo, eventualmente, pode ser que muitas pessoas entendam que a Nova Zelândia é um país muito longe, lá do outro lado do mundo, lá depois da Austrália, mas tudo depende do ponto de vista que a gente olha no nosso mapa, né? Aqui eu trouxe uma percepção que realmente nos aproxima como vizinhos de oceano Pacífico. então, pena o Brasil não fazer fronteira com o oceano Pacífico, mas, por meio dos nossos vizinhos aqui, Peru, Equador, Colômbia, o Chile, a Bolívia, a Argentina, aqui na América do Sul, a gente pode ser chamado de vizinho da Nova Zelândia e eles, na verdade, nos chamam de vizinhos do Pacífico. Então, é uma aproximação muito mais simples do que podemos imaginar. E eu vou trazer um pouquinho desse que foi o primeiro projeto em que eu mergulhei de corpo e alma na cultura maori e trabalhei por mais de um ano no planejamento dessa linda manifestação de artes e cultura maori que aconteceu no Rio de Janeiro em 2015 no âmbito das celebrações dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. E esse foi um dos encontros mais emocionantes entre os maoris e indígenas brasileiros naquela ocasião em 2015 que aconteceu no Jardim do Museu do Índio, esse daqui é o Museu do Índio lá em Botafogo e foi realmente muito especial. Então, vou colocar um videozinho aqui só para a gente começar a perceber que o engajamento deles é intenso com outros povos indígenas do exterior. Esses são os caiapós do Xingu. E esses os maoris. são a gente fazendo uma interação de capoeira lá na Mangueira no Rio de Janeiro. Essa é uma cantora que acompanhou o grupo. E foi uma exposição realmente completa no Rio de Janeiro em que havia artes vivas acontecendo entre elas a tatuagem, a dança, a música, desenhos, escultura. Isso tudo estava acontecendo lá no Jardim Botânico durante um mês cheio no Rio de Janeiro e a gente foi fazendo junto com eles grandes apresentações da dança da Raca em vários lugares na cidade do Rio de Janeiro, no Forte de Copacabana, no Parque de Madureira, próximo da Vila Olímpica. Isso foi um ano antes das Olimpíadas. E uma das coisas muito interessantes foi que o filho do Tom Jobim, que é o Paulo Jobim, ali, a gente embaixo dos arcos das Olimpíadas. Esses são eles. Aqui, a Ria cantando no Forte de Copacabana. Aqui são eles em Copacabana também. Então, eu trouxe esse videozinho aqui para a gente começar a compreender que eles são culturalmente povos que engajam com outros povos. Eles vêm de um histórico de navegação para Nova Zelândia, a origem dos maores tem mais de mil anos e eles são das ilhas do Oceano Pacífico, das ilhas dessa região aqui. Então, eles têm um histórico de navegação, de encontro com outros povos e isso acontece realmente de forma muito vibrante com esse pequeno videozinho que eu mostrei da última grande exposição em interação, digamos assim, presencialmente no Rio de Janeiro. E essa daqui é uma foto que eu gosto muito, esse é o Katz, ele estava com a gente nesse mês intenso no Rio de Janeiro e ele era o tatuador-chefe e aqui, no rosto dele, a gente não tem nenhuma dúvida que ele é realmente um grande artista e inspira muitos outros artistas na Nova Zelândia e também fora dela por carregar com muito orgulho a arte, a cultura e a história maori com ele. E essa foto aqui eu acho ela simplesmente divina porque é uma foto muito recente do Katz, inclusive ele até participou já de um programa no Fantástico recentemente com a Renata Ceribelli e ele fala de tudo com muito orgulho, com muito carinho, com muita confiança de poder ser um representante genuíno da cultura maori. E aqui um pouquinho da Raka, que é aquela, eu vou começar de trás pra frente, gente, eu já vou começar na outra história, mas eu queria começar onde é que eles estão hoje, por isso que eu quero mostrar alguns momentos muito especiais entre eles, esse aqui que foi a recepção pelos maoris na Nova Zelândia do Príncipe Harry e da Meghan em uma das primeiras viagens internacionais que eles fizeram ainda como membros da realeza britânica e eu já estou fazendo essa parte aqui de forma enfática porque eu já vou explicar um pouquinho melhor por que que isso foi um momento muito especial. Então isso aqui é a recepção que o país organizou para os príncipes visitando o país, ali o Harry e a Meghan e assim que eles foram recebidos no país. Inclusive por alunos, né, esse é o uniforme de escola, e foram vários tipos de haka que receberam os príncipes no país. Então aí ele está dizendo como é que eles fazem para fazer a haka, que tem que usar a força do estômago, tem que ter muita força na voz, tem que praticar muito. Então isso é realmente um elemento muito forte no âmbito da cultura maori, essa prática da haka, né. e essa daqui talvez seja mais conhecida internacionalmente, que é a dança dos maoris, a haka, feita no início de cada um dos jogos de rugby que o país faz com um outro país, com uma outra nação. Nos jogos internos isso não acontece, mas é quando eles fazem uma interação com um país que não é a Nova Zelândia, né. Esse daqui, por exemplo, é uma haka na final da Copa do Mundo com a França. Então isso é uma autorização especial que os All Blacks têm da Federação Mundial de Rugby. Não é qualquer time que pode fazer uma performance cultural tradicional na frente de jogos, né, antes do jogo começar, mas os maoris têm essa autorização e é sempre a mesma haka. No caso dos All Blacks chama kamate. E é uma... É um ritual tradicional, maori, e que dá muita força para o grupo. Eles se fortalecem como equipe, eles se fortalecem como percepção de que eles estão indo de forma honesta, leal, porém firme diante do adversário que nesse caso é um outro time de rugby. E é sempre a mesma música. ali os adversários, né, em geral eles não sabem nem o que fazer porque é muito forte, é uma energia que circula assim muito forte. Daqui a pouco vai mostrar a cara dos franceses com medo. ali os franceses não sabem nem o que fazer, eles se abraçam, se agarram para ver se ficam um pouquinho mais fortes também. E recentemente eles obtiveram uma autorização da Federação Internacional de Basquete, então é possível que eles comecem agora também a empreender a dança da raca, a performance da raca, a gente tanto faz, chamar de dança, chamar de performance, o ritual da raca, antes dos jogos de basquete também vai ser bonito porque são jogadores ali de mais de 2 metros de altura, né. Muito bem, eu vou começar com essa imagem aqui que ela é muito significativa do ponto de vista de onde os maoris estão hoje na Nova Zelândia e no mundo. Essa é a primeira ministra da Nova Zelândia, Jacinda Adern, esse é o marido dela na época era namorado, ela já estava grávida, ela tinha 38 anos e eles, ela está usando um casaco indígena maori que representa força. Esse é um casaco de lideranças indígenas na Nova Zelândia como se fosse um grande cocar de liderança indígena aqui no Brasil. E isso acontece em Londres, dentro do Palácio de Buckingham, que é também a casa da Nova Zelândia porque o país foi colonizado pelos britânicos e continua sendo uma monarquia, por isso que eu fiz aquela ênfase em relação à recepção do Príncipe Harry e da Meghan no país, porque eles são um país do Commonwealth e a chefe de Estado é a rainha da Inglaterra. Então, ela como primeira ministra representa o governo, ela é a chefe de governo, indo visitar a sua chefe de Estado lá em Londres no Palácio de Buckingham. Só que o mais interessante dessa foto é o contexto em que ela está inserida. A Jacinda, ela não é indígena, ela é de origem europeia, inclusive, mas ela usa um casaco maori que a ela foi concedido o direito de usar por um chefe indígena maori. E mais importante que essa foto é que ela caminhando para se encontrar com a rainha da Inglaterra. Essa foto aqui ela é muito poderosa pelo seguinte, essa é a sede da monarquia britânica em Londres, Palácio de Buckingham. Ali está a rainha Elizabeth II recebendo a primeira ministra da Nova Zelândia vestida com um casaco maori. Eu vou fazer a seguinte comparação que não é real, mas seria alguma coisa assim, como se um presidente brasileiro fosse visitar o primeiro ministro ou o presidente de Portugal e ele não indígena estivesse vestido com um grande cocar e um terno. Seria mais ou menos essa cena, um chefe de estado brasileiro ou uma chefe de estado brasileira indo até Portugal que nos colonizou, que desimou os nossos indígenas, que a gente sabe de todas as histórias que aconteceram aqui e esse chefe de estado brasileiro fosse representando a cultura indígena brasileira diante deles. É mais ou menos isso que aconteceu, só que no caso da Nova Zelândia é tudo muito mais recente, que é uma colonização que data do século XIX. Então é tudo muito recente. Essa foto ela circulou o mundo inteiro porque ela brinda os maores da Nova Zelândia com um novo momento na história e na história do mundo porque a gente está falando de Londres e a gente está falando da rainha da Inglaterra e todo o poder que é essa comunicação que o palácio de Buckingham tem e essa foto realmente circulou pelo mundo. Quando o chefe da tribo Naitarro pediu à primeira ministra para usar esse casaco, ele tinha uma mensagem muito clara para levar até Londres e portanto para o mundo que é o seguinte nós somos iguais nós conversamos de igual para igual no palácio de Buckingham ou aonde for é isso a mensagem que esse casaco levou até a rainha da Inglaterra sem nenhum problema de a primeira ministra representá-los não sendo ela indígena porque é um processo de miscigenação hoje cultural no país que já entendeu que todos os valores culturais envolvidos no país apenas os fortalecem e aquela foto ela também não é uma foto simples da gente chegar até aquele ponto gente nós estamos falando da rainha na Inglaterra tem muita história por trás disso e é aqui que eu vou começar e a parte mais importante de toda essa história foi nesse dia aqui no ano de 1995 quando a rainha da Inglaterra representando a monarquia inglesa pediu desculpas publicamente e assinou uma lei pedindo desculpas aos maores na Nova Zelândia pelo processo de colonização que foi feito isso então em 1995 a rainha pessoalmente então a lei que foi preparada eu vou parar e vou continuar o videozinho só pra dizer o seguinte essa foi a primeira vez que a rainha da Inglaterra como chefe de estado da Nova Zelândia assinou uma lei em nome do país em geral quem assina as leis no país é apenas o parlamento a rainha tem o direito de fazer isso como monarca como chefe de estado mas em geral ela nunca exerceu esse direito ou ela delegava pra um representante dela na Nova Zelândia ou era o parlamento que assinava foi a primeira vez que a rainha da Inglaterra assinou uma lei em nome da Nova Zelândia e mais do que isso era uma lei de pedido de desculpas de como a coroa tratou os indígenas no país então foi um momento muito especial inclusive por isso que ela está vestida de um casaco aqui ó isso daqui é um grande ato de respeito que selou um novo momento na relação entre os indígenas e o estado da Nova Zelândia o estado não é um governo o estado e aqui diz que a coroa que é como chama-se a instituição como se fosse aqui no Brasil a União ou a República Federativa do país expressa o seu profundo arrependimento e pede desculpas de forma com nenhuma reserva sem nenhuma reserva por todas as perdas de vida que aconteceram pelas hostilidades desde que o Reino Unido invadiu a Nova Zelândia essa é a palavra usada na lei invasão então quando isso ficou registrado formalmente como um pedido de desculpas feito e assinado pela rainha os indígenas da Nova Zelândia entenderam que naquele momento eles haviam se tornado iguais indivíduos iguais então a lei a lei é extensa e existe vários detalhes que são colocados ali e a rainha faz o reconhecimento de que eles confiscaram leigos as terras dos indígenas de que eles foram errados de que eles cometeram equívocos de que eles não cumpriram o acordo firmado entre os indígenas e a coroa britânica em 1840 quando os britânicos chegaram no país para a colonização então isso daqui gente foi um momento muito forte na história dos indígenas da Nova Zelândia de verdade parece pouca coisa mas não é porque era um momento que culminava uma grande luta deles pelo reconhecimento de que eles haviam sido muito maltratados e nada do que eles haviam combinado com a coroa britânica havia sido cumprido e a rainha da Inglaterra reconheceu isso gente a rainha da Inglaterra ela não reconhece muitos erros não por isso que eu estou enfatizando isso aqui piorou em público piorou em lei e aí isso vem aquilo ali só aconteceu por conta desse encontro aqui em 1840 que foi quando os britânicos chegaram na Nova Zelândia e a terra neozelandesa já tinha indígenas os maoris já dominavam ali as duas ilhas aquilo era a terra deles era a casa deles era a cultura deles era o país deles nós estamos já no século XIX já estamos falando aqui de revolução industrial e as duas grandes ilhas que formam o país Nova Zelândia já tinha predomínio total da cultura indígena maori quando os britânicos chegaram obviamente com com poderio que a gente já sabe qual é bélico econômico de todos os tipos houve uma conversa dos britânicos com os chefes indígenas da Nova Zelândia e eles se entenderam e assinaram um acordo que portanto é um tratado se tornou um tratado que chama-se Tratado de Waitang isso foi no ano de 1840 e esse tratado deu as bases para a formação jurídica da Nova Zelândia como se fosse a constituição de formação de um país naquele momento eles acordaram que iam formar um novo país no caso da Nova Zelândia porém a lei a autodeterminação dos povos indígenas segundo o tratado deveria ser mantida e os britânicos fariam apenas uma soma aquilo tudo que já acontecia no país obviamente que não foi isso que aconteceu os britânicos não respeitaram nenhuma vírgula desse tratado desrespeitaram esse tratado do início ao fim confiscaram terra compraram terra de forma barata desapropriaram vilas fizeram tudo que eles podiam em desacordo a esse tratado isso levou a uma situação dos indígenas neozelandeses muito próximo da miséria porque eles haviam perdido terra eles haviam perdido autodeterminação eles haviam perdido o controle político das terras deles eles haviam perdido o espaço eles haviam perdido o país deles num processo de colonização que parece que a gente já viu esse filme por aqui também pois muito bem entre 1840 e 1950 foi uma situação de quase um século de destruição sequencial da cultura dos valores da língua e eles são um povo eles são um povo numericamente pequeno então uma destruição sequencial de história cultura língua economia sociedade poder político tudo até que eles começaram um movimento organizado de engajamento internacional nós já estamos falando da década de 50 60 70 em que a ONU já estava forte já havia passado o período de guerra a ONU foi criada em 1945 já havia os conselhos de direitos humanos já havia vários mecanismos em que eles podiam acessar fora do país Nova Zelândia lembra que eu comecei falando que eles são um povo de engajamento cultural internacional eles vieram de uma grande navegação eles são intercambiáveis eles voltaram para as suas origens e começaram a usar da sua diplomacia da sua capacidade de engajamento da sua capacidade de relações internacionais começaram a fazer pressão para que o governo da Nova Zelândia revisitasse os seus erros com base naquele tratado que foi firmado em 1840 e aqui foram vários não foram um nem dois foram vários anos e décadas de mobilização de protesto de pedido de que o tratado que eles haviam firmado fosse respeitado e que os erros cometidos fossem reparados e eles conseguiram isso eles conseguiram isso e no final da década de 1970 no início da década de 1980 quase um século e meio depois de todo o processo o estado neozelandês reconheceu esse pedido e formou um tribunal como se fosse um tribunal ad hoc para julgar causas excepcionalmente relacionadas àquele tratado inclusive o nome do tribunal se tornou tribunal de Wightang e ele foi formado dentro do sistema judicial formal da Nova Zelândia para receber todas as causas relacionadas à má gestão do processo pelos britânicos e depois pelo governo neozelandês também não é só depois isso passou também quando foi passando para todo mundo e quando esse tribunal começou e as causas começaram a chegar desde 1975 eles foram procedendo e julgando essas causas e havia havia não há porque esse tribunal ele ainda é dinâmico ele ainda existe ele ainda é muito importante mas quando as causas começaram a ser julgadas existia três compensações que esse tribunal poderia devolver para o vencedor da causa que no caso eram sempre os mauros essas compensações eram a primeira delas e a menos importante porém não pouco importante mas na ótica deles a menos importante era uma compensação financeira pelos danos que houveram e essa compensação ela aconteceu de várias formas porque muitas vezes o tribunal reconhecia que a terra dos indígenas foi realmente tomada deles foi comprada por valores irrelevantes mas atualmente se tornou uma cidade se tornou uma grande cidade se tornou um espaço que não é mais possível fazer a reapropriação daquele local então paga-se algum valor compensatório mas que obviamente não é o valor de hoje como é que você vai comprar a cidade de Auckland que é a maior cidade do país para pagar isso em valores financeiros nem tem valor financeiro para isso então entregava-se um valor financeiro para tribo e aí quando eu estou falando tribo é porque aqui no Brasil a gente usa menos essa palavra mas eles eles se chamam de tribo eles têm orgulho eles falam eu sou da tribo tal por isso que eu estou usando a palavra tribo aqui me fazendo referência aos maoris e essas compensações variavam de acordo com cada caso com cada tamanho de terra com cada perda etc a segunda forma de compensação mais importante até que a financeira era quando o tribunal determinava ao estado neuzelandês ao governo neuzelandês que retribuísse a comunidade maori coletivamente por meio de políticas públicas por meio de investimento em acesso dos maoris à universidade por meio de investimentos para acesso dos maoris à profissionalização de várias profissões por meio de investimentos na cultura na arte enfim políticas públicas que beneficiassem não só a uma tribo a uma comunidade mas todo o povo maori do país inteiro e a mais importante das compensações era quando o tribunal estabelecesse que a rainha da Inglaterra deveria pedir desculpa por isso que eu comecei com aquele vídeo e por isso que aquele vídeo é tão forte porque pra eles depois de mais de um século de sofrimento de luta etc era muito mais importante o pedido de desculpa e o reconhecimento de que eles estavam corretos e que a coroa errou do que um valor de compensação financeira que não era nem de longe próximo à realidade e nem nunca vai ser porque é isso quem é que vai pagar por uma cidade inteira não vai então aquele momento foi muito importante e virou a chave e a rainha reconheceu gente olha vamos olhar o símbolo disso um tribunal de exceção um tribunal de exceção pra julgar apenas aquele tema é tribunal de exceção no bom sentido aqui não no sentido ruim de primeira instância determinou a rainha da Inglaterra que fizesse uma determinada ação e ela fez então isso realmente virou a chave e os colocou naquela situação de a primeira ministra poder chegar no palácio de Buckingham representando os povos indígenas do país diante da coroa então por isso que aquela foto é tão forte pra eles muito bem aqui então uma notícia de hoje na verdade dessa semana dia 4 de outubro que é uma das tribos que chama-se Naitaho que recebeu um valor compensatório que na época eu até destaquei desse artigo do jornal que na época foi 178 milhões de dólares eles receberam como medida compensatória em 1998 178 milhões de dólares neozelandeses essa tribo ela é talvez a que fez um processo de gestão do dinheiro coletivo de forma mais próspera porque ela investiu esses recursos em vários tipos de vou chamar de empresas mas empreendimentos empreendimentos indígenas todos eles enraizados com valores indígenas que os trouxeram trabalho que os trouxeram negócios que os trouxeram mais renda só que tudo isso é assentado em cima dos valores indígenas tudo decidido coletivamente esse dinheiro pertence a tribo esse dinheiro não pertence a ninguém como indivíduo pertence a comunidade e esse foi um encontro que aconteceu essa semana em que eles fizeram uma reunião coletiva com as lideranças dessa tribo para apresentar para toda a comunidade como é que havia sido aquele ano do ponto de vista dos negócios dos investimentos da tribo nos negócios que eles têm e eu estou falando de negócios eu sei que muitas vezes parece uma palavra meio dura meio fora assim da realidade brasileira mas vou dar alguns exemplos do que é um empreendimento indígena na ótica deles lembra que eu disse que os maoris são originários das ilhas do pacífico e chegaram a cerca de mil anos na nova zelândia em canoas e eles seguiam tanto as estrelas quanto as baleias e na cultura indígena maori as baleias são muito presentes eles são muito próximos das baleias eles se se comunicam muito bem e toda a operação de turismo dessa região onde está essa tribo para observação de baleias lá é uma região que tem muita baleia daquelas gigantescas é feita pelos indígenas são empreendimentos de propriedade dos indígenas então o barco é todo deles a interpretação da natureza toda deles é absolutamente tudo é feito por eles dentro da forma como os indígenas se relacionam com a natureza dentro da forma como eles se tratam que é muito mais próximo do que os não indígenas por exemplo e aqui está um outro exemplo de investimento em medidas compensatórias esse é um instituto que chama-se Instituto de Artes e Artesanato da Nova Zelândia que foi inclusive aquele instituto que promoveu aquele encontro no Rio de Janeiro que eu comecei mostrando o vídeo e ele tem um mecanismo de financiamento que vem algum dinheiro público por meio dessas medidas compensatórias e ele investe em três grandes escolas uma delas é uma escola de escultura em madeira que é uma arte muito forte na cultura maori uma outra escola grande escola é de produção e tecnologia de canoas de canoas maori e uma outra é tudo que diz respeito a artesanato de palha de tecido que fazem as roupas tradicionais dos maoris e também desse tipo de artesanato aqui que essa pedra que eu estou usando é uma pedra neozelandesa que se chama jade que inclusive eu ganhei deles desses amigos do instituto uma jade que se chama se polnamo e essa esse instituto por meio dessas escolas profissionalizantes eles têm essa fonte de financiamento prioritária que é o dinheiro por meio de política pública para fomentar o fortalecimento deles como artistas profissionais e quando eu estou falando profissional eu estou falando de um artista como esse que está aqui à direita que fez aquela escultura uma escultura daquela hoje chega a valer mais de um milhão hoje um quadro esculpido pelos indígenas neozelandeses mais ou menos desse tamanho assim do tamanho da minha face uns 20 centímetros fácil um trabalho como esse ser vendido a 14 15 mil dólares por quê? porque ali tem um ano de trabalho tem profissionalismo tem muito estudo aquilo vai num nível de detalhe o tratamento com a madeira as máquinas que eles usam a técnica a história e aquilo está revitalizando toda uma história não apenas para fins de museu mas para fins de vida eles vivem disso eles são profissionais artistas então isso é muito bonito e uma outra fonte que financia esse instituto como um todo é o turismo então veja que vira um ciclo de que o dinheiro vem por meio da política pública capacita os profissionais capacita os artistas na arte e na cultura deles e esses artistas capacitados extremamente bem para fins de cultura se tornam grandes conectores com turistas então quando os turistas vão visitá-los não é uma estrutura Disney World que vai lá se visitar cadê o Mickey no sentido de visitar como se fosse uma atração não é uma estrutura de qualidade em que existe uma troca por meio de cultura conhecimento muito bem basados em escolas profissionalizantes então por exemplo tem entre essas escolas quando eu falei de artes tem dança tem canto e são performances como se fosse da qualidade de um teatro municipal do Rio de Janeiro por exemplo mas tudo feito no âmbito desse instituto e tudo são negócios e valores orientados pela cultura indígena e ali o príncipe Harry também na canoa está aqui no meio por isso que eu fiz questão de mostrar e o príncipe Harry foi um dos grandes apoiadores desse processo depois que a avó dele permitiu que isso acontecesse depois do pedido de desculpa dela ele foi um grande incentivador da valorização dessa cultura indígena até que a Nova Zelândia se tornou em 2017 o primeiro país do mundo a conceder personalidade jurídica a entes de natureza e esse foi o primeiro rio do mundo chamado Rio Wanganui que é um rio muito importante como se fosse aqui fazendo uma comparação superficial mas como se fosse o nosso rio Amazonas que é um rio muito importante no território neozelandês e muito forte no âmbito da cultura indígena porque ali estão os espíritos ali está a vida da água que vem a vida que dá lhe deriva para todas as as outras fontes adicionais e esse rio se tornou uma personalidade jurídica como se fosse um rio com CNPJ e esse CNPJ permite que o rio tenha nomes pessoas CPFs que são nominalmente responsáveis legalmente responsáveis para que o rio esteja sempre saudável então ele foi formado dentro de uma lei e as pessoas nominadas como responsáveis para que o rio esteja sempre saudável porque dessa água é que deriva toda a outra vida para as comunidades para as pessoas para as florestas para os animais e depois a Nova Zelândia que formou esse modelo que vem da origem dos maores e depois outros países seguiram hoje o Canadá já tem outras instituições de natureza com personalidade jurídica e a própria Nova Zelândia começou com o rio depois é uma floresta agora vai ser uma montanha e a ideia é que isso não pare para que essas instituições de natureza possam ser protegidas e quero fazer uma conclusão para a gente conversar um pouquinho melhor sobre um paralelo que aconteceu no Brasil recentemente foi o ano passado em que os axenincas do Acre conseguiram por vias judiciais um acordo com um grupo de madeireiros que desmataram a sua terra lá no Acre havia mais de 25 anos e era um acordo que já estava em negociação judicial havia mais de duas décadas e que o ano passado eu estou falando do ano passado a Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal selaram portanto esse acordo com os axenincas e os madeireiros reembolsaram ou compensaram em 14 milhões os axenincas por reparações acontecidas há mais de duas ou três décadas da mesma forma que os neozelandeses é claro que esse valor não paga o valor da floresta amazônica se ela tivesse de pé sem a interferência daqueles madeireiros mas é um ponto de partida é uma jurisprudência que permite outras negociações nessa mesma linha e foi assim que os neozelandeses começaram lembra que eu disse por isso que eu enfatizei o dinheiro não necessariamente é o mais importante ele é muito importante porque dá mecanismos para as comunidades indígenas dá possibilidade dessas comunidades indígenas atuarem contratarem os profissionais que eles quiserem se tornarem os profissionais que eles quiserem virarem médico juiz advogado engenheiro engenheiro florestal o que eles quiserem o que eles quiserem só que a diferença é a partir desse momento se tornam profissionais colocando valores indígenas também no trabalho que é feito e os valores indígenas estão muito mais ligados ao coletivo estão muito mais ligados ao respeito da natureza estão muito mais ligados à prosperidade de todos e não só de um ou de outro né então isso muda muita coisa no ponto no âmbito de como é que os negócios progridem como é que os negócios se expandem veja que aquela tribo e aquele exemplo que é a Naitarro eles fazem reuniões para apresentar os resultados da comunidade porque aquele dinheiro é de todos quanto melhor forem os negócios melhor para todos porque a escola é melhor para as crianças porque há mais bolsas para os jovens irem para as melhores universidades não precisa ser só na Nova Zelândia eles podem ir para Harvard para onde eles quiserem com a bolsa paga pela própria comunidade então isso empodera a comunidade para tomar a decisão e ser quem eles quiserem se eles quiserem trabalhar com turismo de observação de fauna e flora eles vão se eles quiserem trabalhar com medicina eles vão com o que quiserem e é exatamente esse o momento em que os maures estão então eu deixo essa informação aqui para a gente com muita alegria eu particularmente fiquei muito feliz o dia que eu vi essa notícia fiz uma festa está aqui o advogado dos indígenas com quem eu acabei conversando depois que eu fiz uma festa quando eu vi essa notícia ele trabalha aqui em Brasília então ele conseguiu cavar um espaço no sistema judicial brasileiro muitíssimo importante muitíssimo importante para que outras outras comunidades consigam também vir nessa jurisprudência e abrir o seu espaço e fortalecer os seus canais cada vez mais eu vou parando por aqui para a gente poder conversar fiquem à vontade esse daqui só o meu meu contato para a gente ficar juntos aí na rede social no LinkedIn e eu vou parando aqui para a gente poder trocar ideias acho que o senhor está mudo professor ah sim muito obrigado Jaqueline pelas suas contribuições realmente muito rico de conhecimento o que você nos passou essa palestra a gente consegue com essa sua apresentação fazer inclusive algumas reflexões do processo de luta dos povos indígenas a nível mundial a luta que os mauros tiveram que enfrentar e que aqui no Brasil não é muito diferente nós tivemos aí apenas a partir da constituição de 1988 o reconhecimento de fato da forma de organização social dos povos indígenas a garantia das terras para que eles possam viver a sua cultura então é bem reflexivo é muito interessante e também para que a gente possa fazer algumas reflexões também a respeito desse processo histórico de empoderamento digamos assim também que está acontecendo lá com os povos maori eu acho que essa questão também dos negócios sustentáveis dos empreendimentos que os maori trabalham também eu acho que serve como um modelo digamos assim claro cada povo com sua especificidade cada povo com seu modo de trabalho específico mas serve também como um parâmetro para que o Brasil possa também entender a dinâmica de um outro povo como que o outro povo vem se organizando então esse é o objetivo mesmo desse nosso encontro que é uma troca de conhecimento nesse primeiro momento você está aqui falando a respeito deles para que a gente tenha esse conhecimento aprenda mais sobre ele e nos dê subsídio para que a gente possa ter mais propriedade para que a gente no encontro propriamente dito com eles a gente possa trocar algumas figurinhas trocar algumas informações e a gente possa fazer uma espécie de um debate entre eles e nós aqui em Roraima então Zaquiline muito obrigado mesmo pela sua contribuição passa aí para o professor Rixo se quiser também fazer uso da palavra Obrigado professor Ariosmar professora Jaquiline muito obrigado por sua palestra na verdade como eu disse eu já havia eu já havia escutado antes e li um pouco sobre a história dos maori efetivamente é uma uma experiência de um povo indígena que supera supera as dificuldades e barreiras e óbvices que são inerentes ao processo colonial ao colonialismo mas isso isso se dá isso se dá a partir de um movimento que possibilita a constituição de tribunais que garantem a eles efetiva justiça e o que me parece que você enfatizou que eu acho que é fundamental que é a condição de igualdade em relação aos seus antigos colonizadores mas para além disso isso tem a ver com uma recuperação e uma superação de um passado colonial com a possibilidade de conseguir recursos para promover um desenvolvimento próprio segundo sua própria cultura projetando-se para o futuro para o presente e para o futuro e aí a gente como exemplos que foram que foram tão bem destacados pela professora a importância que eles têm a importância ecológica que eles têm ao ponto de de haver o reconhecimento de um rio como uma pessoa como uma pessoa como um rio que passa a ter uma personalidade jurídica que é fantástico na verdade trata-se aí de transportar para o direito algo que os indígenas já reconhecem naturalmente que é parte da sua cultura e mais do que isso talvez aqui eu faço uma pergunta para a professora Jaqueline mais do que isso há um processo de organização que permite uma sustentabilidade econômica inclusive pelo turismo mas que passa sempre pela educação eu queria eu queria professora se for possível que que a senhora comentasse um pouco sobre sobre a educação de indígenas maori na nova zelândia se possível obrigado obrigada professor rickson e é muito verdade é muito verdade então desse processo jurídico que foi montado muito bem formado que é o tribunal de Waitang entre as compensações como eu falei e entre as políticas públicas uma das mais fortes é essa de fortalecimento da educação e de permissão de possibilidades de meios financeiros para que eles tenham de igual para igual a oportunidade de entrar numa grande universidade de igual para igual somos todos iguais e essa e esse processo de educação se avançou muito no país inclusive como o professor Ariusmar falou a própria universidade de WICAP que é com quem a gente tem a parceria desse projeto quem coordena na verdade esse projeto o Brasil é um dos países com quem eles se engajam internacionalmente para essa troca de perspectivas de conhecimento de familiarização entre povos indígenas mas eles fazem isso com outros países e é a universidade com o maior percentual de professores e de alunos indígenas então a educação ela quando se fortalece ela vai permitindo exatamente esse igual como indivíduo em qualquer espaço da sociedade como pesquisador como professor como juiz como médico como engenheiro como guia do barco da baleia como gerente do hotel que fica dentro da comunidade indígena o que literalmente como engenheiro de TI como governador geral como qualquer papel como qualquer profissional desde que seja isso que o indivíduo queira para o seu futuro e sobre a educação eu vou voltar um pouquinho abaixo da educação superior e falar um pouquinho do processo de revitalização das línguas da língua maori no caso que começa com os bebês então lembra que eu falei que eles estavam realmente numa situação bem difícil ali até quase o final do século XX o tribunal também não resolveu a situação do dia para a noite continua tendo que resolver vamos também entender que não é um processo simples linear e nem que está tudo resolvido não é um caminhar mas a abertura desse tribunal já mudou muita coisa enfim ali nas últimas décadas do século XX o idioma maori estava quase desaparecendo literalmente as crianças não falavam mais as escolas eram só em inglês as universidades eram só em inglês e quando você impõe um país monolinguista monoglota o que acontece com as outras línguas naturalmente as crianças e os jovens vão deixando de se viajar porque isso não fala na escola você não faz nada com aquilo é só com a avó que conversa uma hora a criança cansa a avó também cansa e aí vai falar inglês e eles passaram por um processo grande estão passando ainda de revitalização das línguas para que as escolas consigam abraçar e por meio da língua vem cultura por meio da língua vem história por meio da língua vem gastronomia vem tudo de emocional que está envolvido com a tua língua materna que começa a fazer parte do conteúdo pedagógico eles conseguiram revitalizar esse processo e hoje tem escolas em maori e tem universidades em maori então hoje é possível um cidadão indígena ou não indígena fazer o ensino do pré-escolar ao doutorado em maori na Nova Zelândia então o sistema já está completo nesse nível e tem uma professora brasileira ela chama Márcia Nascimento ela é da comunidade Caingang no Rio Grande do Sul ela é a comunidade fica no município de Nonoay no Rio Grande do Sul faz divisa com Santa Catarina e ela fez doutoramento dela na Federal do Rio de Janeiro em linguística em revitalização de línguas indígenas com foco na língua dela Caingang e ela fez a pesquisa prática de campo dela com a metodologia da Nova Zelândia que chama a Corrangareu que são ninhos de línguas e ela trouxe essa técnica e ela está implementando lá no Rio Grande do Sul na comunidade dela lá em Nonoay e é basicamente toda uma comunidade colocar os bebês e as crianças para falar com os mais velhos só e exclusivamente na língua indígena e ela está fazendo um trabalho muito bonito de revitalização disso a partir das crianças envolvendo os idosos está todo mundo feliz porque os idosos passam a ter um papel importante passam a ter um papel de educação que vai além da língua que vai sobre a história que vai sobre cultura que traz ali uma bagagem em conhecimento gigantesco e ela está tendo excelentes resultados no Rio Grande do Sul mas é só para ver como a Nova Zelândia avançou rápido em poucas décadas e hoje exporta essa tecnologia para outros países inclusive o Brasil e a professora Márcia é uma das líderes desse processo é muito bonitinho porque toda a comunidade se volta em torno da própria língua e aí para ajudar as crianças e os jovens a aprenderem mais rápido tudo é identificado sabe banheiro porta luminária taça copo tudo tem nome e tudo na língua então o processo acelera fica inclusive visualmente muito interessante e eu espero realmente quando eu trabalhava na embaixada a gente fez um apoio o governo da Nova Zelândia fez um apoio a esse projeto da professora Márcia lá no Rio Grande do Sul para ela conseguir comprar algumas ferramentas adaptar a escola e eu espero realmente que esse projeto se dissemine no Brasil contando com ela como uma das facilitadoras da metodologia eu queria só então fazer também aí um complemento né e uma reflexão também aí o quão é importante e o quão vem sendo importante esse processo por exemplo que nós aqui também na Universidade Federal estamos fazendo também com esse processo de formação então o estado de Roraima vem fortalecendo cada dia mais essa a luta dos povos indígenas sobretudo no aspecto da educação a gente também já tem um avanço que a gente pode considerar assim como resultado bem positivo por exemplo a gente já tem a carreira consolidada do professor indígena aqui em Roraima através desse movimento de luta dos povos indígenas aqui entendeu o próprio instituto em Siquirã que é um órgão de formação uma unidade um departamento de formação superior indígena dentro de uma universidade pública né já mostra aí a vanguarda né e os caminhos que Roraima está trilhando né que também coaduna aí com o que os próprios maori tiveram como prioridade há anos atrás né então a educação sendo a base né para o seu crescimento né em todos os aspectos né para a formação né no aspecto geral e a gente aqui também estamos caminhando né e aí também agradecer né por né por essa esse encontro está acontecendo aqui no Siquirã para a gente justamente né fazer essas reflexões né e adquirir também conhecimentos com eles que e com você claro que né fez aí um panorama geral mas é no sentido da gente fazer essa reflexão sobre a nossa participação aqui em Roraima que a gente está tendo para o fortalecimento da educação indígena né tanto a nível de universidade como a nível de estado também que vem se fortalecendo aí a educação indígena na base mesmo nas comunidades nas terras indígenas muito bacana né professora e é sempre bom também a gente se inspirar com casos né que trilharam já caminhos e são caminhos paralelos né é claro que as realidades são diferentes os países são diferentes a Nova Zelândia é um país pequeno né hoje são 5 milhões de habitantes Brasil é um país grande mas nem por isso tudo lá é fácil muito pelo contrário né a gente viu aqui mostrei várias fotos de protesto e teria muitas outras né e a situação realmente também não foi fácil para eles durante mais de um século né e olha que a colonização britânica ela não é brincadeira não não é brincadeira né então assim ela chegou veja já tinha já né já estava no auge da revolução industrial quando eles chegaram na Nova Zelândia com todo o poderio e pronto né então assim também é um processo dolorido demais pelo qual eles passaram e é muito bonito de ver essa revitalização dessa cultura é um outro ponto interessante que eu não trouxe aqui mas poderia ter trazido é mas convido vocês a observarem é essa semana inaugurou em Dubai a exposição né mundial a Expo 2020 2020 que foi 2021 mas era para ter sido ano passado e vários países tem pavilhões lá o Brasil tem a Nova Zelândia tem o pavilhão da Nova Zelândia é todo construído a partir dos valores indígenas da relação com a água então o pavilhão é dado a homenagem ao rio a esse rio ele é todo construído como se fosse um espaço de vida intensa a partir da água que gera a vida para todas as outras vidas né sem água realmente não dá para pensar nas outras vidas e o pavilhão foi concebido por um indígena o pavilhão foi concebido por um artista indígena formado nesse instituto que me deu esse Pounamu que veio ao Rio de Janeiro que foi o curador daquela exposição que organizou a música Garota de Ipanema em Maori que fez o encontro com os Kayapós e agora ele é o diretor lá na Expo então ele é um cara muito forte de valores indígenas muito robusto e que trabalha muito bem para que esses valores façam sentido na sociedade de hoje não só para os indígenas mas para todos né que os valores indígenas principalmente de prosperidade coletiva de respeito à natureza de valorização da natureza porque isso é bom para todo mundo se fortaleçam cada vez mais então é um trabalho realmente muito bonito que eles fazem e vale a pena a gente observar então quando eu falo né professor Rickson eu falei aqui algumas vezes negócios empreendimento empresa é só interessante né porque isso é um mundo global uma linguagem aí mais tradicional no mundo capitalista mas está muito relacionado de quais valores a gente coloca nesse tipo de empreendimento então faz muito sentido eu ter um turismo próspero para que eu com esse recurso possa financiar a conservação da natureza possa financiar cada vez mais áreas de preservação possa financiar a qualidade da água possa realmente garantir que a sobrevivência de toda uma comunidade aconteça de forma muito próspera né aquela tribo que eu comentei hoje tem 1.5 bilhões de patrimônio coletivo hoje de dólares isso isso permite investir no que eles quiserem né então eles querem investir na melhor educação eles vão investir eles querem investir no empreendedorismo jovem para que eles consigam fazer relacionamentos com outros povos indígenas no exterior eles vão investir também então isso é muito interessante para além disso me parece muito interessante também professora que a postura seja internacionalista a postura seja de contato com outros povos também de apresentação da sua cultura perante outros povos mas sempre buscando algum tipo de construção eu entendo que as estratégias adotadas tanto políticas quanto as de negócios se utilizando de toda uma toda uma dinâmica capitalista mas para se afirmar como indígenas é uma estratégia absolutamente legítima preservar a sua cultura com claro investimento como a senhora falou em ensino da sua própria língua para que se não perca para que não se perca a cultura e a língua como uma expressão cultural fundamental isso me parece fantástico como um exemplo de estratégia bem sucedida para os povos indígenas bom é isso agradeço o comentário sobre toda a palestra e o comentário sobre a educação e aí também a gente pode caminhar também por esse debate a respeito da sustentabilidade né então qual é o conceito né de sustentabilidade qual é o conceito de desenvolvimento para os povos indígenas pergunta forte é essa né pergunta muito forte é essa e eu vou fazer um comentário que eu também gosto muito né eu sou enfim sou pesquisadora aqui na Universidade de Brasília exatamente no centro de desenvolvimento sustentável que é o CDS que é um centro CAPES de excelência 7 né é um programa avaliado pela CAPES como 7 então é um programa robusto é um programa internacional é um programa de professores aí entre a elite dos pesquisadores da América Latina e do mundo e recentemente a gente recebeu uma professora neozelandesa indígena professora Dayane maravilhosa que pesquisa negócios indígenas valores indígenas nos negócios e ela é uma doutora professora universitária com muitas publicações em âmbito internacional e ela começou a palestra dizendo que ela achava muito interessante né a academia de hoje não no Brasil no mundo discutindo sustentabilidade fazendo revisitas de pesquisas de campo com indígenas e tudo mais e que em geral se comentava só entre os autores não indígenas mas cadê a posição dos autores indígenas no âmbito da ciência né da ciência é dura da ciência central e da ciência de excelência e ela falou e a gente aqui na Nova Zelândia tá trabalhando pra mudar isso né o meu sonho é que quando a gente venha a falar de sustentabilidade indígena de valores indígenas nos negócios nós possamos ter uma voz por nós mesmos né porque que a gente sempre precisa ter uma voz externa abordando o nosso conhecimento e achei isso muito lindo né é um esforço grandioso e ela tem toda razão né assistentabilidade pensada por nós deixa eu só aqui eu informar os colegas que nós estamos tendo interação aqui na nossa página do YouTube da universidade tá e tem um comentário aqui da comunidade Sorokaima 1 da terra indígena São Marcos que lá eles tem como língua principal a língua materna Taurepan né então essa questão do fortalecimento das línguas também que foi um processo assim como aconteceu lá na Nova Zelândia aqui no Brasil não foi muito diferente né essa perca da identidade né essa questão cultural que diminuiu ao longo de alguns ao longo das décadas dos séculos aí e que agora vem sendo fortalecido né por muitas políticas aí o próprio Siquirã tem programas também de fortalecimento das línguas né então é é um comentário aqui que as pessoas estão interagindo só pra informar aí aos colegas que as pessoas estão assistindo e tem esse comentário aqui na no na página do 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 semelhante assim os territórios indígenas estariam protegidos a nossa diretora protempore que não está aqui presente né mas que está interagindo na página do do da da universidade no 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 concordo exatamente isso perfeito se a gente pudesse ter leis né se pudesse se mudar personalidades jurídicas que vão além de uma demarcação territorial, seria realmente brilhante. Brilhante. É um modelo, né? Já está avançando em outros países. O Canadá já fez também esse processo em alguns rios, bosques. Outros países devem seguir também nessa mesma linha. Isso. E é só fazer também aqui uma consideração a respeito do que a gente já vinha falando, sobre sustentabilidade, que caiu aqui também a minha conexão. E aí essa vinculação da sustentabilidade com a economia, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, então isso vem se fortalecendo muito dentro dos povos indígenas aqui no Brasil e em Roraima, que você falar de empreendimento, você falar de geração de receita dentro de uma comunidade, não necessariamente você vai se tornar um empreendedor capitalista. Então, é isso que os povos maores têm como princípio, de que eles podem sim empreender, podem sim gerar suas relações comerciais, sem deixar de ser indígenas, entendeu? Sem deixar de manter os seus valores, as suas culturas, as suas formas de organização social. E isso vem se fortalecendo muito a nível de Brasil, em especial aqui em Roraima. Vários empreendimentos, vários projetos já estão sendo desenvolvidos com essa perspectiva, com esse olhar, esse conceito do empreendedorismo, de empreender, vem sendo muito discutido no âmbito dos povos indígenas, mas um empreendedorismo que respeite a forma de organização, respeite a cultura, respeite os valores. Os próprios programas, nós temos aí os PGTAs, os Planos de Gestão Territorial e Ambiental, já discutem isso dentro das suas propostas de implementação de gestão territorial para os indígenas. São as feiras comunitárias acontecerem, serem fortalecidas nas bases, entendeu? Para gerar segurança alimentar, para que a produção que é produzida na própria comunidade, os próprios indígenas possam absorver dentro de suas comunidades. Há uma circulação de renda muito grande dentro das terras indígenas e há também essa demanda para alimentos saudáveis. Então, isso vem se fortalecendo, claro, gradativamente, é um conceito que vem sendo discutido, vem sendo amplamente dialogado entre os povos indígenas para que se fortaleça essa questão. E essa interação com os maori nesse aspecto da sustentabilidade, da geração de empreendimentos, de negócios sustentáveis, eu acho que é bem interessante, eu acho que é um aprendizado e uma troca de conhecimento muito grande para nós aqui. Muito bom, muito bom mesmo. E também se fazer uso daquelas ferramentas de hoje em dia que beneficiam esses processos, então a tecnologia muitas vezes ajuda muito, acelera, resolve algumas coisas de forma benéfica, só encaixar aí onde é que as possibilidades se encaixam com os valores que se querem manter e fortalecer. Eu acho que esse é um dos pontos, esse processo de capitalismo, esse processo de desenvolvimento dos empreendimentos permite você se fortalecer porque você é igual, então assim, somos todos iguais, ninguém aqui está falando de você é superior ou eu sou inferior por causa disso ou daquilo, não, pelo contrário, nós trocamos, nós podemos trocar de igual para igual, olha que bacana, e todos podemos ganhar nesse sentido. deixa eu só fazer um comentário, assim, acho que talvez pelo fato de ser professor de direito e de cooperação internacional aqui no Instituto Esquirã, acaba que o que me fascina é a mobilização que os nossos povos indígenas têm aqui em torno do seu direito é fantástico e como foi contado aqui a história dos maori, isso também foi fundamental na recuperação na superação de um passado colonial que foi muito bruto. Eu reafirmo que o conhecimento, não somente lutar por novos direitos, mas o conhecimento do direito, o conhecimento do seu próprio direito, o direito que já está constituído, que está na Constituição, está nas declarações das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas, a Declaração Americana sobre Direitos dos Povos Indígenas, a Convenção 169, são todos eles instrumentos fundamentais de emancipação e que, sem dúvida alguma, foram utilizados pelos maori, inclusive porque a Nova Zelândia não assinou inicialmente a Declaração dos Nações Unidas, depois sim, depois sim, e certamente causou aí a atuação dos maori no contexto nacional. De qualquer forma, esse aspecto, a apropriação dos seus direitos e uma projeção internacional de modo a criar alianças, de modo a criar interação com outros povos que tiveram experiências semelhantes de colonização, pode promover caminhos de articulação e empoderamento que são fantásticos. Nesse sentido, a iniciativa da Universidade de Marcapo de buscar conhecer outros espaços que vivem, e esse espaço que nós vamos encontrarmos, um tipo inspirante da Universidade Federal de Roraima, é uma iniciativa fantástica, importante, deve ser um exemplo para as nossas futuras ações também, em busca de outras alianças, outros contatos e outras formas de cooperação, nacional ou internacional. Então, nesse sentido, esse é só um comentário, uma reflexão, porque a professora Jaqueline está inserida nesse processo de aproximação, talvez, não sei se a professora quer comentar um pouco sobre essa ação, esse programa da Universidade de Marcapo, mas me parece que é um programa de muito valor que eu acho que a gente pode buscar aprender com ele para também articularmos outras formas de aproximação, outros caminhos de aproximação com outros povos indígenas que passaram por processos semelhantes aos que foram vivenciados pelos povos indígenas da região. Não, perfeito, professor Hickson, eu acho que é exatamente isso, a Universidade coordena esse trabalho para que permita, no bojo da Universidade, mas também extrapola como um projeto de extensão, pessoas da sociedade são muito bem-vindas para participar, é uma forma organizada e direcionada para que essas trocas aconteçam a benefício dos dois lados, eles querem ouvir, mas também estão sempre obviamente prontos a compartilhar, a falar, a interagir. Antes de a pandemia chegar, a gente tinha planos de que esse programa fosse presencial, em que eles então poderiam visitar, passar uma semana, dez dias, em outros países, conhecendo, visitando em loco ali as realidades, mas o online, ele também acaba permitindo aí uma interação até mais ágil, a gente jamais conseguiria fazer visitas a dez estados, dez regiões, não conseguiria visitar a Márcia no Rio Grande do Sul e Roraima, por exemplo, até por questões de custos e tudo mais, e o online permite isso de forma acelerada, e é uma iniciativa relativamente simples, porque a gente organiza os convidados, eles se organizam por lá, eles fazem um processo de seleção para os participantes, para que o grupo seja limitado, para haver tempo de engajamento, para haver dedicação, para haver estudo, eu fiz esse ano com eles, quatro encontros preparatórios também com eles, falando sobre o Brasil, falando sobre português, eles aprenderam palavras em português, eles fazem questão disso, a gente conversou sobre o Brasil de forma geral, percepções internacionais, então eles, eles se preparam para isso, também é um momento de parar, refletir, respirar, conhecer, daí ir para a troca, né, e isso é muito bom principalmente para jovens, né, jovens adultos, jovens profissionais, eles realmente fazem um engajamento aí com a intenção de que seja de qualidade, e como a Nova Zelândia é um país, né, com essa tendência internacionalista, é um país pequeno, é um país que depende de trocas com o exterior, tanto para serviços, quanto para bens, troca mesmo, né, de compra e venda, é também uma forma de preparar as novas lideranças do país com a realidade dos outros continentes, né, então a gente, você já entra num mercado globalizado com mais propriedade, conhecendo mais da cultura, conhecendo mais dos saberes, conhecendo muito mais dos valores indígenas, e como isso está muito e cada vez mais enraizado na sociedade deles de que os valores indígenas são muito ricos e muito importantes para um país continuar próspero, eles obviamente também querem, né, disseminar isso e engajar com povos que também estejam buscando essa mesma prosperidade assentada nos valores indígenas de profundo respeito à natureza, de interação homem-natureza com qualidade e uma vida a partir do trabalho, a partir das iniciativas possíveis no século e na década que a gente vive e prósperas, né, para todo mundo. Ok, uma mensagem também aqui na página da Universidade da Amplia Mundo. Boa tarde, muito contente de fazer parte desse encontro tão rico e que nos causa tanto orgulho. Essa é minha equipe. Para a gente finalizar, eu não fui. Muito legal. A gente trabalha nesse programa e já tem uns anos e é realmente um aprendizado imenso para todos nós. está certo. Gosto aí de saber se o Francisco que é professor em Isma e que faz parte da comissão, ele queria falar também rapidamente. Gosto aí de saber se ele está podendo falar. Francisco, por gentileza. Olá, boa tarde, né? Boa tarde. Jaqueline, parabéns pela disponibilidade de estar passando acho que de forma superficial, formações de um povo milenar, pelo que a gente chama os indígenas de parentes, que na Amazônia a gente chama de parentes. No centro-sul o pessoal já tem outro. Mas, enfim, é muito bom saber da história, um pouco da cultura do mundo atual, da situação atual dos maiores dos parentes aí do outro lado do mundo. Mas, assim, então, eu sou apistiana, povo daqui das fronteiras aqui do Brasil, com os milenares também aqui da família neolinguista aruaque, tanto o processo de colonização, já que eu lembro por trás, acho que você tem conhecimento falando de colonização, o processo de colonização todo, dos povos nativos do Brasil, da América, de outros lugares do mundo, da Oceania, então, mas, assim, sou professor indígena hoje, sou, por incrível que pareça, coincidência, hoje eu represento a nossa organização de professores indígenas aqui de Roraima, que chama-se OPI, Organização de Professores Indígenas. Então, nós temos um conselho no Instituto Sikiran desde a sua criação, nos anos 2000, e por coincidência também fui dos primeiros alunos da licenciatura intercultural, o primeiro curso que foi criado no Instituto há 20 anos atrás, sou da área de humanas, ciências humanas, e já por muita sorte sou filho de analfabeto, minha mãe, uma indígena que estudou até a antiga quarta série, entendeu? Foi alfabetizada somente e eu tive oportunidade como indígena, pois conheci a história de colonização violenta, desde quando eu, na verdade, assim, eu também sou, eu sempre digo, eu não tive oportunidade, Jaqueline, os professores sabem do que eu estou falando, ainda vivenciar, assim, no final dos anos 90, por início de 2000, é o ano que eu começo no magistério, pegam parte na teologia da libertação, imagino que você saiba do que eu estou falando, o processo político-religioso da igreja católica aqui na Amazônia, acho que não só na Amazônia, no Brasil e na América Latina, e do qual eu sempre digo, acho que a igreja para se redimir, no caso, estou falando da igreja católica, ela passa a apoiar a luta dos povos no dia a partir dos anos 70, acho que os professores já andaram comentando aqui no Brasil, mais precisamente aqui na Amazônia, que resultou todo nos processos de reconhecimento de direitos, a formação das organizações indígenas, na Amazônia, aqui, mais precisamente, no estado de Roraima, e assim, então, eu me dediquei, acho que além dessa questão de, eu vi, eu acho que as primeiras lideranças sempre deixaram muito claro que um dos mecanismos que nós indígenas teríamos que se apossar, eu acho que os maiores, um pouco disso também, até para a gente poder reivindicar, e eu acho que manter essa relação mais simétrica perante o estado nacional, no caso, aqui do Brasil, e aí a educação é isso, acho que nós temos, a educação hoje tem servido para nós indígena como, eu sempre digo, um instrumento de ponderamento, um instrumento de luta, Jaqueline, acho que o Mauro também é um pouco disso, imagino, no momento que tive a oportunidade de conversar, acho que uma das grandes perguntas que eu gostaria de fazer a eles, mas você, enquanto conhecedor e representante, acho que interlocutora, mas assim, eu tenho a minha trajetória, é essa, o filho de analfabeto, de manhã, foi um pouco, é, escolarizar, e, como obrigação, eu tive que estudar e continuo estudando, eu já atuo como professor de educação básica, e tive a oportunidade de anos, alguns anos atrás, ser bolsista da Fundação Ford, acho que você também deve ter conhecimento, que apoiou, né, bolsa para estudantes, né, de baixa renda no mundo todo, né, que finalizou no ano de 2009, se não falha a memória, tá, eu fui dos bolsistas aqui no Brasil, tive essa felicidade de ser bolsista da Fundação Ford, e tive essa responsabilidade, né, de continuar e apoiando o movimento indígena, não só da área de educação, e tive a oportunidade de ter uma formação complementar na área de antropologia social, né, nos anos 2010, né, e hoje a minha atuação é essa, né, atuo como profissional da educação escola indígena aqui numa terra indígena aqui na fronteira com a Venezuela, agora eu estou bem na fronteira aqui com a Venezuela, né, na cidade chamada Pacaraima, aqui, né, trabalho numa comunidade indígena, né, multiétnica, chamada Boca da Mata, aqui nós temos uma escola, né, que temos, nós temos, além das duas línguas nacional, no caso, a brasileira e a espanhola, né, espanhola, se tratar de fronteira, nós temos três línguas indígenas, Jaqueline, nós temos Taurepan, fica próximo dessa comunidade Sorocaymaú, da qual o professor Ari, agora há pouco, né, se referiu a uma questão, a uma participante. Então, aqui, nós ensinamos três línguas, a Taurepan, o Apixano e o Makuxi, tá? Então, aqui, é um trabalho árduo, né, dia a dia, né, mas, assim, eu faço esse trabalho, né, o professor Ari sabe que hoje é um dos professores, Rickson, né, que são professores, né, do ensino superior indígena aqui no Instituto, a gente faz um trabalho meio de compromisso social, né, da nossa organização, tá? Então, pra mim, essa é a questão de, eu vou ter muita satisfação estar podendo também participar junto com eles, né, com institutos, professores, apresentando as outras organizações indígenas. Nós temos um problema muito sério no Brasil, que vocês estão, com certeza, acompanhando, que é um retrocesso na questão, né, dos direitos indígenas, né, nós temos no poder hoje, né, um grupo político, né, que não respeita, né, as minorias, as classes de trabalhadores, né, e é uma verdadeira, eu sempre digo, uma verdadeira cruzada, né, em relação à questão do desrespeito e violação dos direitos indígenas. Nós hoje, temos hoje, feito vários movimentos, a nível nacional, aqui local, né, para combater, né, para combater, né, todo esse processo de violência, né, de retrocesso na questão dos direitos indígenas, tá, então, é isso, tá, e é sempre bom, né, a gente estar aprendendo mais, né, e trocando experiência com os parentes maori, os maori, tá, já desde já, transmita, retransmita um abraço a eles todos, tá, nós temos muitos que conversar e trocar experiências, juntamente com os professores que estão aí, tá, e a gente está muito apreensivo, né, para ter esse momento, de troca, de experiências, tá, e eu, assim, só uma pergunta, assim, eu gostaria que você pudesse responder, Jaqueline, é justamente disso que a gente está falando, pelo que eu percebi na sua, na sua exposição, há todo um processo de luta, né, que acho que não foi de graça, assim como foi no Brasil, na luta pelo conhecimento, né, dos direitos indígenas, aí, né, Nova Zelândia, e, mas a minha grande pergunta é a seguinte, como é essa relação, né, essa relação hoje diante de tudo isso, a impressão que eu tenho, não sei se foi, né, eu compreendi de uma outra forma, mas parece que há um, há um respeito, né, um respeito diferente do Brasil, né, a toda, os povos indígenas daí, os maoris, outros povos, é o fato que não acontece no Brasil hoje, né, nós aqui no Brasil, nós temos todo dia, apesar dos direitos consagrados, né, desde a Constituição Federal, de todas as áreas, questão do território, educação, saúde, mas nós temos que lutar todo dia, principalmente, Jaqueline, para ser respeitado como povo, como indígena, né, porque há uma, há uma, uma falsa representação, né, há o preconceito, ele adizendo, uma discriminação diária nesse país, né, entendeu? Os povos indígenas são vistos, né, como um empecilho para o desenvolvimento, né, como a gente vê na mídia aí, entendeu? Não se tem, há uma, há uma, é uma representação distorcida do que são os povos indígenas, no Brasil hoje, predomina aquela visão ainda, antiga, ultrapassada, que índio, né, é aquele que está lá no meio da floresta, seminu, dos livros lá, né, dos livros de história antigos, né, do índio seminu, aqueles que estão hoje, por exemplo, na academia, que são advogados, que tem, né, estão na universidade, são menos índio, entre aspas, Jaqueline, então, né, isso é o Brasil, né, o Brasil atual, o país, né, ainda de origem extravocada, como você sabe, né, todo, mas é um país que não respeita ainda, né, eu imagino que os, né, os dativos, nós somos verdadeiros brasileiros, se pudesse dizer quem somos verdadeiros brasileiros, é nós indígenas, porque nós somos daqui, né, nós somos dessas fronteiras aqui, como, aqui no norte, nessas terras onde eu estou agora, nós estamos agora, é um processo de luta, de morte, derramamento de sangue, para, né, para ter os territórios garantidos, né, os professores, né, do Esquiran sabem disso, tá, só parafraseando aqui uma antropóloga, né, brasileira, nós somos as muralhas dos sertões aqui, mesmo assim, né, hoje não somos respeitados, né, ainda hoje, os povos indígenas são vistos como, né, com desconfiança, né, há uma violação hoje, nessa questão de querer, é, distinguir, né, de querer, né, violar as leis, né, do país, né, consagradas, né, como a Casa do Direito aos Territórios Indígenas, essa questão do marco temporal, né, de outros projetos de leis, né, que estão na Câmara, no Congresso hoje, tá, Jaqueline? Então, assim, mas, enfim, transmito um abraço a todos, né, os parentes, né, Nova Zelândia, tá, em nome de todos os povos, Macuxi, Wapixana, Taurepan, Ingaricó, Yanomami, aqui das Terras do Norte, das Terras de Macunaima, tá, que a gente chama as Terras de Macunaima, aqui, né, antes da chegada dos colonizadores europeus, né, que trouxeram a religião cristã, tudo aqui até hoje, né, ainda existe essa questão do, da nossa história, da nossa forma, né, de explicação das nossas origens, somos filhos de Macunaima, então as terras daqui, dessas fronteiras, são chamadas Terras de Macunaima, tá, tá, um abraço, Jaqueline, tá, muito bom ter esse momento com vocês, desculpa, tá, minha webcam, tá, deu um problema aqui, eu acho que, mas, enfim, eu imagino ter contribuído, né, nessa tarde, obrigado. Muito bom, professor, não, é isso mesmo, né, a gente tem um longo caminho aqui no Brasil, por conta disso, eu acho que essas trocas são tão importantes, né, pra gente ir observando aí, caminhos já trilhados, não sem dificuldades, né, é importante deixar isso claro, eu, obviamente, não sou uma olhe, né, como vocês já entenderam, sou brasileira também, mas tive a honra aí de trabalhar com ele, de aprender com ele, de continuar trabalhando com ele, e eu sei, a gente pode até, né, mostrar muitos excelentes resultados e tudo mais, mas não foi, e nem é simples, né, então também é um caminho aí longo, e eu acho, né, professor Francisco, vocês hoje têm que se orgulhar, talvez a melhor parlamentar do Brasil hoje é do seu povo, né, é uma grande parlamentar, e ela chegou onde ela está hoje pela educação, né, a Joênia Wapichana é um grande exemplo de que a educação transforma, da mesma forma, ela também foi bolsista, fez mestrado nos Estados Unidos, capacitou-se em relação a direito internacional, e luta muito bravamente, com muita qualidade no trabalho que faz, com uma equipe muito boa, para que, né, a pequena, porém, existente voz que tem, que vocês têm no parlamento hoje, seja firme, né, então, com certeza, é uma grande vitória de vocês, grande vitória mesmo. Obrigado, então, obrigado ao conselheiro Francisco, ao membro da comissão, obrigado também ao professor Rickson, Jaqueline também, muito obrigado pela sua, pela sua brilhante apresentação, muito esclarecedora, muito importante para nós, no contexto do Instituto Insiquirã, muito importante no contexto da Universidade, da Universidade Federal, esclareceu muitas questões também, para nós, muito esclarecedora também, no contexto dos povos indígenas, né, então, queria que, aos que estão nos assistindo, informar que teremos agora, dia 19, o encontro com os maores, então, nós vamos ter uma rodada de conversa, uma mesa redonda, digamos assim, com os indígenas de lá, e os indígenas daqui de Roraima, alguns indígenas daqui serão convidados, né, para participar desse debate, desse bate-papo com eles lá, sobre a intermediação e sobre a colaboração da Jaqueline, então, era isso, queria aqui agradecer mais uma vez, e finalizar, estender aí, finalizar com as suas palavras, professor Ricos, por gentileza, para finalizar, depois a gente passa para a Jaqueline, para a gente terminar. Só agradecer mais uma vez a professora Jaqueline por termos brindado com essa palestra fantástica, e muito, assim, deixo um sentimento de expectativa, de maior interação entre os povos indígenas daqui, com o maore, e das possibilidades de pontes, de colaborações que nós podemos construir no futuro, tá? Mais uma vez, professor Jaqueline, muito obrigado, tá? Professora, então, por gentileza, se quiser fazer uso da palavra aí, para finalizar. Eu é que agradeço, né, um agradecimento aqui é todo meu, em nome dos meus colegas, nesse, principalmente nessa, nessa etapa agora, em que a gente vai preparando para a nossa próxima conversa. Agradeço ao professor Ariosmar, né, já estamos em contato há mais de um ano, né, professor? E é sempre uma alegria, e eu espero que isso um dia se torne uma visita presencial, né, de lá para cá, daqui para lá, a gente já se falou algumas vezes para mantermos alertas aqui, os nossos radares, para ver quando é que a gente consegue algum programa, algum financiamento, alguma política pública aí, que valorize essa troca, de uma forma presencial, porque é sempre interessante também, né, ir lá, viver, apreciar, em loco, ajuda, mas enquanto isso, a gente vai trocando aqui no online, e já está excelente. Então, um grande abraço aí a todos os colegas de Roraima, a professora Francisco representando os povos, é uma grande alegria, a fronteira brasileira, né, eu já morei na fronteira brasileira com a Bolívia, foi uma grande experiência de vida para mim, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Ok, o professor Silvestre está aqui na sala, eu não sei se ele está acompanhando, se ele quiser, se ele quer finalizar em nome da universidade, aguardar um pouquinho aqui, se ele quiser fazer uso da palavra para finalizar, Bom, então, em nome do nosso magnífico reitor, Geraldo Ticianelli, em nome do nosso vice-reitor, Silvestre Lopes, em nome da nossa diretora pro-tempore do Instituto de Siquirã, a professora Eze de Goretti, em nome da nossa, da coordenadora do grupo de pesquisa, igual ao qual faço parte, que também está organizando esse evento, a professora Sandra Franco Buena Fonte, agradeço, Jaqueline, e agradeço também a todos que estão nos assistindo, nessa palestra, e a gente pode dar por encerrado, então, o nosso evento, no dia de hoje até o dia 19. muito obrigado a todos. Obrigado a todos.